Fala família, tudo bom? Finalmente o vídeo, acho que é o vídeo mais importante de 2020 No início de 2020 É verdade, é verdade Fala rapaziada, beleza? No início de 2020, a gente está nos primeiros dias de 2020 Hoje é dia 4 de janeiro 4 de janeiro E esse é um dos vídeos mais importantes do canal de 2020 Boa, será? É, com certeza Estou aqui com o meu amigo e irmão, o Xander Vaz Do canal Bora Rodar Fala rapaziada Meu parceiro, meu irmão mesmo Porque você é irmão E a gente finalmente Eu digo finalmente É porque a gente está um tempão Dois descarados tentando se encontrar pra gravar É porque é muita loucura A gente trabalha muito Boa, carro, trabalhando mais que o pente de Maria Bethânia É puxadíssimo É puxadíssimo aqui Não tem isso que em Baiana é moleza não É espinha mole não E no calor da molecha, velho O calor do cabrinho tá fora A gente tá chovendo a cidade E fazendo sol E fazendo sol Então vocês vão ver, Betis, um pouco pingadinha Porque a gente tá filmando debaixo de chuva Então chove, faz sol Então tá um mormaço Vocês vão ver a gente derretendo Seguinte, pessoal Finalmente vocês vão conhecer A diva A musa desse canal E do canal Eu digo desse canal também E do canal Bora Rodar Que é A Mirage 250 Mais maravilhosa do Brasil Não existe uma moto mais bonita do que essa Na minha opinião, galera Olha o naipe dessa moto E é o seguinte Essa moto aqui pode ser sua Parte o coração desse cabra aqui Verdade Mas essa moto aqui, ó Que eu vou mostrar em detalhes agora Pode ser Sua Toca Tocou lá Deixa isso Seguinte Você já fez um vídeo contando a história de Betis Eu vou colocar Eu não sei que lado é Pronto Aqui em cima Apareceu aqui em cima Um vídeo É o AdK De lá de cá Chico me pediu justamente esse vídeo Para o canal dele Né, irmão? Tem mais de um ano Eu te amo Falamos, né? Nos amamos Porra, velho E aí falando um pouco sobre a minha história Minha história do motociclismo Minha história do canal Bora Rodar E falando principalmente da minha história com Betis Como é que adquiria ela e tal Eu tenho outros vídeos lá no canal Que vocês podem ver também a respeito da história Mas a gente vai abrir um pouco mais Essas informações Trazendo um pouco mais Dos processos Inclusive de customização de Betis Para vocês aqui Se você é ansioso Não tem muita paciência Para assistir vídeo longo Fecha esse vídeo Esse vídeo não é para você Porque vai render aqui Vai render E é um vídeo para lá de uma hora Tá? Isso aqui é a história de um cara Que é apaixonado por uma moto Um estilo Mas ele acreditou nessa motocicleta E até hoje Mesmo a moto não sendo mais dele Ele continua investindo Então tem muita história Então eu gosto de fazer vídeo assim Contando histórias Isso aqui é um bate-papo Então Chandler Conta aqui para a galera Assim Pauta livre Fala o que você quiser Mas antes Vai mostrando a moto Eu vou falando Vamos falar primeiro da rifa Para quem quiser Para os ansiosos Então para quem quiser assistir logo E depois fechar Que não tiver paciência Mas pelo menos saber Da informação principal Essa moto está na rifa Então fala aí para a galera Por que essa moto está na rifa Quanto O que ela tem E depois a gente vai contar A história dela Você contando Em detalhes Como é que foi o processo De customização Mas me fala aí Vou falar um pouquinho da história Introduzindo ela para vocês E vou trazer logo em seguida O porquê dela estar na rifa Certo? Bom galera Eu peguei Betsy Há pouco mais de dois anos atrás Porque eu já tinha tido A Mirage antes A Solange Era uma 2005 E estava bem conservada Estava com os alforços Todo completinho Bolha Tinha tudo Bem classicona E eu me apaixonei pela moto Porque eu até então Não conhecia A marca Mirage A marca Kaczynski E nesse processo Eu andei com a moto Tive a moto Durante uns seis meses Me apaixonei Pela ciclística da moto Pelo conforto da moto Por tudo que ela Que ela me proporcionou Naquele pouco tempo E eu precisei vender Por questão de grana E tal Mas logo em seguida Eu fui buscar outra Mirage Foi difícil encontrar uma Mirage Na época ela estava Bem valorizada Na época Eu estava sem grana ainda Estava quanto ela na época? Porra, na época Ela estava custando uns 12 mil 8 mil, 9 mil Uma coisa assim Eu queria um pouco mais nova E nessa busca Eu acabei encontrando o Betsy Que é uma modelo de 2006 E estava bem detonada E eu comprei na época Ela por 5 mil reais Foi uma oportunidade A única coisa boa dela Era o motor Eu vi que estava redondo Só que tinha muita coisa danificada A pintura danificada Coisas amassadas Quebradas Quebradas Um monte de coisa Danificada na moto De uma maneira geral E eu falei Rapaz, eu vou pegar essa moto E vou Reformar ela do zero E foi um processo Que levou mais de um ano Onde eu fui detectando E assim Um ano porque assim A gente estava sem grana Então à medida que eu ia Detectando as necessidades Os problemas Eu ia corrigindo E no meio do processo Vendo que era difícil Encontrar peças no Brasil Na Bahia principalmente No Brasil nem tanto Mas na Bahia Mas isso de maneira alguma Me desanimou Eu fui procurando Procurando alternativas Lojas e sites Não só no Brasil Mas fora dele Na Coreia principalmente Que a moto é de origem coreana E você compra peças na Coreia Eu compro e entrega Peças originais Lacradas Zero quilômetro Você vai mostrar as peças Vou mostrar Inclusive vou botar aqui No link aqui Desse vídeo As lojas coreanas Que eu compro as peças originais Da Hilsung Pra Mirage Cara você vai ajudar Muito o Mirageiro aí Já ajudo Lá no canal Divulgando isso Então é sempre bom Fala teu canal O canal Bora Rodar Quem não conhece Dá um pulo lá Vem a conhecer Tem um monte de conteúdo Bacana lá Pra você conhecer E Betis assim Na verdade quando o canal Bora Rodar Surgiu depois De eu ter adquirido o Betis E nesse processo Do andar, curtir E customizar e reformar ela Foi que o canal foi surgindo E foi gerando À medida que isso foi acontecendo Foi surgindo conteúdo Pro canal Então surgia rolês Surgia as customizações As transformações As modificações Teste de produto Que eu ia comprando pra ela E tudo mais Você era meio inscrito Você participava Eu era inscrito Eu trocava ideia Desde o início Eu aprendi muito com o Chico E hoje você não é meio inscrito mais Claro que isso tá vendo Dependendo do YouTube Toda hora desescreve Mas eu faço questão De olhar Ele sabe disso É meu irmão Olho todos os vídeos Só tem rua de CB Essas porra aqui Trinca, trinca Não é conjural Mas ele sabe Que eu vejo todos os vídeos Comento, curto Porque eu me diverto É um aprendizado É um aprendizado Então assim Isso desde o princípio Me ajudou muito Aqui lá no canal Bora Rodar Né E pois é E nesse processo aí A gente foi Percebendo as mudanças Você pode ver aqui Inclusive Vou apontar aqui Essas tampas de motor Os parafusos da moto Galera Todos foram substituídos Não os estruturais Certo? Que isso aí é importante Manter os originais Mas os parafusos E acabamento São todos em aço inoxidável Todos Então pra gente Que mora no litoral É perfeito Não tem problema De oxidação É o acabamento Você colocou uma manta Ah eu mesmo Comprei a manta térmica E isolei Todos os dois coletores Da moto Caraca Bicho Né Muitas braçadeiras Aqui o outro Galera Aqui o outro coletor Que tá isolado Isso melhora muito Evita o superaquecimento Exato Aí troquei Aproveitei pra abrir o motor Pra ver se tava tudo ok Troquei as juntas Troquei as tampas Do motor Entendeu? E fui percebendo A parte Que era mais importante Que era a parte do motor Tinha que substituir Então fui trocando A parte elétrica Principalmente Então a primeira forma Importante dela Foi fazer a subscrição Do chicote elétrico Que originalmente É o câncer das miragens Né Quando elas vieram pro Brasil Trazidas pela Cazins Que elas tinham Eles tinham Essa má tropicalização Das motos E o cabo aqui Pra os estados Mais do norte Né Nordeste Mais quentes Elas esquentam Quebram Se rompem muito facilmente E é quente e úmido Então eu acho que Sei lá Que a dilatação Sei lá o que acontece O molho A umidade Que a gente tem aqui É muito úmido Muito úmido E aí o que acontece Eu decidi Por conta de alguns Problemas elétricos Que vinha acontecendo Eu decidi Refazer todo o chicote elétrico Aí fiz O traseiro Fiz o dianteiro E depois fiz o principal Trocando Substituindo Todos os fios Os conectores Os plugs Aproveitei Troquei o retificador Né Trocou o retificador também Você fez toda a parte elétrica Toda Toda E aí quem foi que fez Essa parte elétrica Eu comprei tudo Eu fiz a primeiro momento Com um cara que se dizia mecânico Que ajudou no início Do processo Mas eu vi que na verdade Ele acabou não fazendo O que deveria ter feito E a gente teve problema E quem nos salvou Quem foi É o M&M Aqui embaixo Aqui embaixo São os nossos patrocinadores No caso É meu patrocinador Seu apoiador Mas são meus parceiros E meus apoiadores Aqui que nunca me deixam na mão Sempre me quebram os galhos lá E foram justamente eles Que fizeram essas correções Na parte elétrica Que não foram devidamente feitas Devidamente feitas Pelo outro mecânico Eletricista Enfim E acabaram corrigindo Isolando todo o cabeamento Inclusive com uma manta térmica Impermeável Termo retrátil É não Nesse caso foi térmica E ela é impermeável Então assim Não vai entrar água nela De jeito nenhum E aí o que eu perguntei Pra eles até No outro vídeo Que eu lancei É que foi feito tudo 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 Troquei o fio Eu troquei o tipo do fio Inclusive o fio que eu estou usando É de um abtório Não vou saber Configurações técnicas agora Mas eu levei o original E cheguei pra loja de elétrica E fiz que eu quero um fio mais grosso Compatível E me deram fio Comprei mais de 15 metros de fio Os caras falaram até brincando Que tinha 15 metros Não Mas é 15 metros do total Que foi partindo e dividindo 15 metros de uma maneira geral Não foi 15 metros linear Não 15 metros ao todo Não Não Você é doido E aí 15 metros de 6 tipos de fio diferentes Então você imagina E aí fui pra separar Isolar Tudo com cor bonitinho Tudo certinho Foi tudo isolado E a parte do motor Como eu falei Foi feita a revisão Troca de todas as juntas Troca das tampas dos motores Veio tudo da Coreia Estavam todas danificadas Troquei as tampas Né Tampa do motor Tampa do óleo Pro lado de cá também Essa aqui inclusive É uma tampa muito difícil De achar no Brasil Eu ainda tenho a original pra vender Mas a tampa do pinhão Que é muito rara A galera vende muito caro Quem tem E quiser comprar Fala com ele Comprei na Coreia Com preço muito legal Original Lacrado E a galera aqui vendendo absurdo Pois é Me fale uma coisa Você foi pra São Paulo Deu pau? Elétrica? Nada Não dei um Tomei muita chuva Muita chuva Cheguei horas de chuva E não teve problema algum Na elétrica Algum Pra não dizer que eu não tive problema algum Depois de ter rodado 5.200 km Quando eu cheguei em Salvador Rodei um pouquinho Não sei nem se foi por causa da viagem Mas eu cheguei Esse pisca daqui Parou de funcionar Aí quando eu cheguei na oficina Pra olhar Só a lâmpada queimou De dois reais E eu fui lá e troquei a lâmpada Porque eu acredito Que é uma lâmpada Que eu já tinha Há mais tempo Então eu não sei Se foi por conta da viagem Ou por conta do uso Pode ser a vibração também Aproveitei inclusive na RL Uma sugestão inclusive deles Troquei os plugues Das lâmpadas Era de metal Oxida muito aqui em Salvador Substituindo os todos Por ideia da galera da RL Por de borracha Borracha? Sério? Eu nem sabia Juninho que me mostrou Ficou velho Eu nem sabia não Então ele substituiu Todos aqui Os traseiros e dianteiros Os plugues de borracha E a lâmpada inclusive Mais potente Ficou muito legal Ficou muito legal Na frente você Esse bloco é original? Esse bloco ótico? Bloco ótico é da Kansas Quando eu comprei Betis Ela não tinha mais O bloco ótico original Era da CG Que era aquele de plástico Alguma coisa assim Feio pra caramba, né? Eu na época da reforma Era a primeira parte Da customização Eu botei um Um bloco ótico Gladiator Aquele que é de ferro Com pintura eletrostática Gradeado Com a lâmpada amarelada Ficou bacana Só que ela na estrada E a noite principalmente Não dava leitura nenhuma Então acabei substituindo E coloquei esse Da Kansas 150 Que tá lindo, velho Ficou muito legal Bullet É um bullet, né? E tem mais, galera Eu tô fazendo um estudo aí Se tudo der certo O ganhador de Betis Da Rifa Vai levar ele Já com um bloco novo Que provavelmente Vai ser um daymaker Tô analisando isso aí Vai ser um daymaker da Harley É mesmo? Tô analisando Sério? Vai com daymaker Buy a AliExpress? Não, não sei Tô vendo aí Não, mas a AliExpress é bom, velho Eu sei, eu sei Não, é provavelmente a AliExpress Porque tem outras lojas gringas Que vendem também Com preço bacana Agora, vamos lá Vamos ver Por que é que você está rifando essa moto? Bom, galera Como eu já falei assim Betis é uma moto A Mirage, no caso, 250 É uma moto que me apaixonei por ela Pela ciclística Pelo conforto Pelo estilo dela É maravilhosa O custo dela é muito bom Isso O custo-benefício dela é muito bom Peças A galera Ah, em Salvador não acha peça Eu nunca comprei peça pra ela em Salvador Acerta o filtro de ar Que é de outras motos Algumas peças Muita peça da Suzul Mas fala aí, pode falar Fala aí pra galera Até pro pessoal que fica com medo Achando, ah, não vou participar Da rifa Porque essa peça Essa moto não tem peça fácil Fala das peças cambiáveis Algumas Por exemplo Motor de arranque Que original Você até acha no Brasil Mas você consegue botar Da Yes Da Suzuki Yes Tem muita peça dela Que pega da Suzuki Motor de arranque Tem O retificador É da Falcon E da Honda Tem várias Fala aí filtro Por exemplo, filtro de ar Filtro de óleo É da Não vou lembrar agora exatamente Mas é fácil É da CG Filtro de óleo Filtro de óleo E o filtro de ar Filtro de ar Você tem um truque muito bom Que é você pegar um filtro de Gol Que é muito barato E divide em três Então você usa um filtro Durante muito tempo Depois divide A segunda parte desse filtro Durante mais tempo E o filtro de Gol Eu acho que é 20 reais É muito barato Então é uma alternativa Mas o próprio filtro original Já é barato Então sei lá O filtro original de Gol Você compra por 20 reais Um filtro pra Mirage É 40 reais É fácil de achar? Fácil No Mercado Livre você acha tudo Eu encontro todas as peças Pra ela De uma maneira geral Pastilha de freio Por exemplo Pega sim Tranquilo Inclusive Essas pastilhas Quem trocou foi a RL A RL mesmo comprou pra mim Então zero dificuldade Não, nenhuma Como eu falei Algumas peças Por exemplo Protetores de motor Tampas de motor É porque isso aí Já é peça de acabamento É mais complicado Mas aí Se você achar no Mercado Livre Tem esses links Que a gente vai colocar aqui embaixo Que é dessas lojas Na Coreia Que você compra Com cartão internacional Que é muito fácil Pré-pago ou não Onde você compra É fácil É barato Original Único problema São os correios Fica aqui do lado Que eu quero mostrar você Você explicando E mostrando essa beleza Sim, desculpa Acabei me interrompendo Você falou que o problema São os correios O problema são os correios Você compra as peças na Coreia Chega no Brasil Com nove, dez dias Só que problema De Curitiba pra cá São dois meses às vezes Depende muito Já tive sorte De chegar com vinte dias Trinta dias Mas às vezes demora muito Realmente pra entregar Por conta dos correios Mas é um processo Super tranquilo Muito mais barato O valor que se você paga No Brasil Mesmo com frete E com dólar No valor que tá hoje Você ainda consegue Comprar mais barato Sem dúvida Me fala uma coisa Tá Aí Vamos falar de custo-benefício Eu enxergo essa moto Como uma moto Extremamente estilosa Pra você rodar no dia a dia Diferente de uma Assim Rale pro dia a dia Aquela ali Na minha opinião Mas o custo-benefício É absurdo Vamos falar de valores Quanto Aí você vai respondendo Na ordem que você quiser Quanto você tá gastando De combustível por mês Ou por semana Quanto você tá gastando De revisões A cada X meses Pra o pessoal entender Que você usa Todo dia essa moto Você é biker mesmo Todo dia Mede de 30 km por dia E consumo Eu quero saber Pra o pessoal entender Que essa moto Vale muito a pena Além de você ter estilo Você tem economia Então fala isso pra galera aí Pra o pessoal entender Custo Valor Pois é Eu assim Como o Chico mencionou Eu uso ela Todos os dias Ela é o meu veículo Eu abri mão De ter carro Pra poder andar de moto E ela foi a moto Que eu escolhi Pra esse propósito Entendeu Então assim Hoje eu uso ela 20 a 30 km por dia Às vezes um pouco mais Final de semana A gente obviamente Acaba rodando muito mais Eu gasto em média O último cálculo Que eu fiz Nos últimos 8 meses pra cá O meu gasto mensal Com ela Em torno de 100 reais Por mês de combustível Sério? E eu só boto aditivado Só boto aditivado 100 reais? 100 reais 100, 110 no máximo Por mês? Quando eu viajo Gasta mais Mas é 100 reais 110 sendo pessimista Qual é a capacidade Desse tanque 14 Sendo 10 mais 4 de reserva É meu Quando eu voltei de São Paulo Autonomia foi 435 litros Secando reserva Aí eu usei meu galão Cara Aquele galão ali Você vai botar junto com ela? Você é louco de F É doido Mas eu não sei Beijão Jeff 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 Beijo Jeff Beijo Beijo Dois canecos Um beijo pra galera Que estão na tua cama De beijo Eu tô ligado Beijo galera Dois canecos Marcão Beijo nele Jeff Eu acho que ele vai lhe dar Aquele negócio vermelho É ruim Mas eu já falei pra ele Não vai não Mas eu dou o canal pra comprar Eu tô preparando um vídeo específico E falando do galão Especificações Certo E as coisas técnicas E legais Do galão Eu vou botar o link onde eu comprei Que é barato Bora fazer uma coisa A gente vai colocar agora Vocês vão ver a foto dele Com o galão Viajando pra São Paulo Me dá a foto Que você botou o galão pendurado Vai lá Vai lá Vai aparecer aqui pra vocês Esse galão fez história Ah não vamos esquecer Do pessoal do Força Custom Galera Galera do Força Custom Beijo pra cada um de vocês Abração pra rapaziada Do Força Custom Movimento Força Custom A gente faz parte do movimento Beijão pra todo mundo Tá Mas vamos lá Quanto é que ela tá fazendo por litro? Ela hoje No último cálculo que eu fiz Na viagem Pra você ter ideia Ela tava fazendo 32 Na estrada E na cidade 27 Show 27,5 Hoje ela aumentou o consumo Por conta de engarrafamento O trânsito Tá tendo muita reforma Aqui em Salvador Sim Isso acaba travando um pouco o trânsito Consumindo mais né Então hoje Na cidade aqui Ela tá fazendo 25,5 Nessa faixa 26 Caramba E na cidade Estrada agora Eu não cheguei a contar não Mas ela tá fazendo Em torno de 31 a 30 Então Quem levar essa moto Vai ter praticamente uma moto Sei lá Uma Twister É equivalente a Twister É uma Phaser Mais ou menos Elas fazem um pouquinho mais né Agora lembrando Essa aqui é uma moto Custão né pessoal É uma moto grande É uma moto econômica Confortável Quem ganhar Vai levar Betis né Rico Vai com esse banco conforto Da Gilberto Bancos Feito lá em São Paulo E leva o original também Claro Caso queira né Esse banco É muito confortável Específico Feito exclusivamente pra ela Né E a posição de pilotagem Favorece assim As longas jornadas As longas pernadas né Na estrada Eu cheguei a fazer Nove horas de estrada Num dia E nada de coluna Nada de dor Sua garupa também é confortável Né Sua esposa roda com você Confortável Minha esposa roda comigo Ela só pediu No Cicibá novo Que eu não tivesse Aquele acolchoamento Que por incrível que pareça Ela não gostava Porque apertava Deixava ela Mais pra frente né Eu que loco muito Lace bike Entendeu Então assim Apertava muito ela E ela preferiu assim Então ela preferiu assim Mais limpa Aí fica mais fácil Até pra aprender As coisas aqui Me fale Como diz um colega nosso De Youtube Que eu admiro bastante Mas a gente teve Uma pequena treta Pra variar né Eu sempre tenho treta Com coleguinhas Mas ele faz Ele criou um bordão Maravilhoso Só que eu vou fazer Uma pequena modificação Me fale do glorioso V2 coreano V2 coreano Porque ele tem um glorioso V2 japonês né Esse colega E eu acho massa Esse termo que ele criou Mas esse aí é o glorioso V2 coreano Exatamente Me fale desse motor E a performance dele Na estrada É isso O V2 coreano Que muita gente chama De L2 Por conta da Angulação Dos cilindros Pistões né Você vê que ele não é O V2 clássico Assim ele é mais Deitado Então a gente chama De L2 Mas o O famoso V2 coreano Assim ele é Como ele veio Ele tem um DNA De moto esportiva Né Ele veio Da No estilo Do motor Da formação da Comet Né 250 Então assim É uma moto que ela Tem uma baixa Relativamente alta Ela não tem muita arrancada Mas ela tem muita final E é girador É girador Então assim E é uma moto muito potente E eu fiz isso Fiz um ajuste Para aumentar a final dela Ainda mais Eu só não uso Porque eu sou Easy biker Mas assim Eu mudei o pinhão Original dela Que era de 14 dentes Que dava uma largada Mais forte E eu abri mão Dessa largada mais forte Para ter uma final Maior E botei um pinhão De 15 dentes Isso você alcançou Que velocidade Lá na rodovia? Eu nunca cheguei A fazer VDO Com a gente Das antigas Não cheguei A bater VDO Só quem é VDO Na minha época Os gouges Os clocks Antigamente Dos carros Que era da marca VDO Então quando você Batiu O ponteiro Na marca VDO A galera Bateu VDO É velho É velho A gente é velho É mavequeira Aqui a gente é mavequeira É mavequeira Autaleiro Quarentão A gente é velho Então o que acontece Eu nunca cheguei A fazer top speed Com ela Mas o máximo Que eu já alcancei Nela E eu confesso Que eu fiquei com medo De ir além Foi 160 Eu fiquei com medo 160 Hoje eu vou No máximo 120 Não sei Eu fiquei com medo Eu não quis Me arriscar Mas vibrou Como é que foi Você sentiu Eu senti Começou a vibrar Depois de 160 Eu senti Na verdade Eu me acovardei Não vou mais Com ela Até porque A proposta dessa moto Não é top speed Não é velocidade E outra coisa Vou deixar você me filmar Para mostrar isso É uma moto Que você ande Carenado É uma moto Que você anda Em postura Lazy bike Que é a postura Do preguiçoso Que você anda Assim Então você recebe Muito ar Nos peitos E isso Obviamente Cria uma barreira E você acaba A moto Acaba fazendo Muito esforço Para atingir Algumas velocidades Mas deixa eu falar Entendeu Você gosta Dessa postura Lazy bike Para caralho Por causa Daquele game PC game Dos anos 90 Fala aí Na verdade Full Throttle A gente já falei Isso nos meus vídeos Também E é você todo Né velho Ben Throttle Eu tenho um colete Eu tenho um colete Do Full Throttle Antes de ser Wolf Eu era Full Throttle E o que acontece Eu cheguei A grande influência Na verdade Não foi o jogo De Full Throttle Que foi quando Eu conheci em 95 Minha grande influência Veio lá Da infância Easy Rider Sem destino Com Peter Fonda E foi aquela coisa Que eu vi A primeira noção De moto Que eu tive na minha vida Fiquei apaixonado Até hoje É um dos filmes Não tem que falar mal Porque o fim Não era para ser Daquele jeito Se vocês não conhecem O filme Assistam Que é uma referência Muito grande Virou um cut Hoje em dia No cinema Um filme clássico E assim A mensagem Que ele passa Na questão da liberdade De você Aquela cena inicial Do filme Que Peter Fonda Tira o relógio E joga fora Foda-se Preocupação com o tempo Vamos subir na moto E rodar Esse é o nosso sonho Não tem que se preocupar Com hora para voltar para casa Com conta para pagar Tem que se preocupar Tem que arranjar um trampo Se você estiver na estrada E tal Mas assim É a essência da liberdade De você curtir estrada Rodar Vai cruzando os estados Parando quando der Para acampar Enfim Para viver A pureza A simplicidade Do que é o motociclismo Do verdadeiro motociclismo De estrada De você encontrar as pessoas Ajudar e ser ajudado Dar um suporte E receber um suporte É óbvio que tem cenas E mostra um pouco Da realidade Do que a galera sofreu Nos anos 70 Que era aquela coisa Eles eram mal vistos Pela sociedade O motociclista Era mal visto Pelas autoridades E felizmente E felizmente Com o que a gente veio Construindo de lá para cá Os motociclistas Que querem pregar O lado bom Do motociclismo A gente foi conquistando Essa coisa assim Do bom motociclismo De ajudar o próximo De fazer o bem De fazer ações Então pessoal Tive que mudar a câmera Porque a GoPro Superaqueceu E eu queria mandar Meu beijo Superaqueceu Porque está muito quente E eu queria mandar Meu beijo para os Wolf Todos os Wolf Que me recebem Sempre com tanto carinho Recebem com abraço Com beijo E é isso que eu quero mesmo Amor e carinho E vocês me recebem Sempre assim Quando eu vou na casa De vocês Com certeza Sempre irmão Um beijo para cada um Os irmãos Inglóis também Me fala aí A rifa A rifa Quanto? O motivo Pelo qual eu estou Rifando o Betis É porque Eu estou em busca De um sonho Um sonho antigo Há mais de 20 anos Que é o sonho De ter uma Harley Davidson Eu sempre Me apaixonei Em 95 Quando eu vi A Fat Boy Lá do filme Estaminou do Futuro Fiquei encantado Naquela época Inclusive Estimulado Por nosso grande amigo Xandão Na época a gente era sócio Beijo Xandão Parceiro de faculdade Sócio de negócio também E eu comecei a voltar Aos poucos Eu tinha parado De andar de moto Desde 88 E aí voltei Comecei a me reapaixonar Meio de longe Com medo ainda De encarar esse mundo de novo Mas felizmente Fui aos poucos voltando Já estou há 6 anos De volta No motociclismo E aproveitando Para resgatar Um pouco desse sonho E por medo Por insegurança Por achar que era impossível Achava que era inatingível Eu não fiquei Não botei isso como foco Não botei como meta Mas eu vi que assim Que é possível Eu quero alcançar esse sonho E Chico Foi uma pessoa Que chegou para mim E falou Xandão Você quer mesmo alcançar esse sonho Eu tenho uma solução Eu tenho uma alternativa Para acelerar esse processo Que seria Rifar Betsy É uma moto Que como eu já falei Eu tenho ela já há mais de 2 anos Cuidando Reformando Betsy hoje já está no estágio Que ela está Na minha opinião Ela está pronta O que a gente faz hoje Era só para aumentar ainda mais As melhorias Que ela já tem Mas assim A moto já está pronta Para proporcionar ainda mais Alegrias E momentos fantásticos Para quem quiser Na verdade Participar da Rifa Que a gente está Ofertando aqui Lá no site ChicoSepulveda.com Se você está interessado Em participar dela Convido vocês a conhecer Lá Tem todas as informações Algumas fotos dela Tem algumas informações técnicas Do que ela é De tudo que ela tem Tudo que foi feito nela Até hoje Né Todos os detalhes Inclusive detalhes Sobre como participar da Rifa Né Cada cota Chico 20 reais 20 reais 20 reais Quanto mais cotas Mais chances de ganhar Tava na Black Fraude Verdade Tava na Black Fraude Mas Já acabou a Black Fraude Já acabou Já acabou Quem pegou Pegou Tava com metade do preço A Black Fraude lá do canal Durou Acho que Duas ou três semanas Verdade Foi uma super Black Fraude Teve um engajamento bacana Teve um engajamento muito legal E foi uma Black Fraude verdadeira Não é fraude não Porque foi 50% de desconto Eu vendi pra caramba Foi mesmo De 20 por 10 reais Não vai ter mais Essa promoção Tá pessoal Mas O que eu digo pra vocês Essa moto aqui Ela Ah Outro detalhe Quem ganhar Tem que vir buscar Tá E vai ter que pagar Também os impostos Transferência Ganhou Mas vai ter que pagar Transferência Pagar emplacamento Pra quem pagou 20 reais Por uma moto como essa O resto é lucro E vai ter que ir pra casa pilotando Ou pagar um transporte Pra levar pra tua casa Mas ela é operacional Vai pra casa Verdade Verdade Vai pra qualquer lugar do Brasil Pilotando Com certeza E me diga o que que vem nela Quem ganhar Vai levar o que Além de tudo Que vocês estão vendo aqui Algumas coisas Que eu já fiz Eu já fiz a pintura Troquei o tanque é novo É o tanque é novo Fale do tanque O tanque é novo O tanque eu comprei novo No Brasil mesmo Mas o tanque antigo Tava amassado Queimado Troquei Botei um tanque novo Roda traseira nova As duas pneus novos E essa roda traseira nova Que eu comprei em São Paulo Agora em abril Lembrando que você fez Uma viagem de 4 mil quilômetros 5 mil e 200 quilômetros Com essa moto Viu galera Foi pra São Paulo e voltou Sem problema nenhum Sem problema nenhum O problema que teve Foi um acidente Que podia ter acontecido Com qualquer moto E a roda é nova Pneu novo também A roda é pneu novo Pneu novo Isso aqui que tá no painel Vai também Ou você vai tirar Isso aqui Fala a verdade Se você não quiser dar Não tem problema Não, isso aqui vai Certo Isso aqui pode ir também Isso aqui é tranquilo Vai como bônus Aqui E o que não vai com ela Que eu uso Que não tá aqui inclusive É a ferramenteira Que é minha Ah tá A ferramenteira Que fica aqui na frente Até porque tem a marca Tem a marca Bora rodar E tal E é isso do jeito Que tá aqui Só que além disso aqui Vai um banco original Vai o guidão original Pra quem fazer a vistoria Qualquer coisa Vai ter o guidão original Pra qualquer problema Sim Entendeu E deixa eu ver Acho que Só o original Acho que tem isso lá Guidão e banco original Vai junto com ela E tá chovendo pessoal Mas vamos nessa Afastador de Alforge Você usa Alforge Eu uso Alforge Da MC Alforge Nossa parceira Nossa parceira Marininha Beijo Marininha Beijo Marininha Beijo Marininha Melhor Alforge do Brasil A chuva tá caindo Vamos nessa Pessoal Pessoal seguinte Eu tô muito feliz Mas o importante É em busca desse sonho Eu preciso Eu tô abrindo mão De um grande bem Que eu tenho De um grande moto Que eu tenho muito carinho Vocês sabem disso Eu cuido muito bem Com ela até hoje Mesmo não sendo minha mais Sendo tecnicamente Da Rifa Mas assim Em busca desse sonho Foi necessário Abrir mão dela E eu tô fazendo isso Com aperto no peito Prometo que eu não vou chorar Mentira Mentira Descarada Vai chorar No dia da entrega Vai Mas assim Mas é por uma causa maior Pra ir em busca De um grande sonho Que ainda não consegui alcançar Por inúmeras razões E tal Mas vai Um pé no chão Mas eu tenho fé Depender dos amigos Com a ajuda de vocês Com a ajuda dos amigos Dos inscritos De todos que acreditam nessa causa E que querem me ajudar A alcançar esse sonho E levar pra casa Pagando muito pouco Uma moto que tá pronta pra rodar E detalhe É a única Mirage do Brasil Com embreagem hidráulica Ah Eu esqueci Caraca Embreagem hidráulica Fala aí Fala como é que foi essa loucura Funciona perfeito Eu me engano Essa substituição E com aeroquips Tanto freio quanto embreagem É mesmo Como é que a gente esqueceu É a única no Brasil A única no Brasil Funciona perfeito Regulagem Eu regulo ela Nunca Não precisa Nunca A outra vez que eu fiz regulagem Foi porque eu troquei Porque assim Ele perdeu o cromo aqui Por causa do salite E pra fazer o cromo Era mais caro Que comprar um novo Eu botei um novo Aproveitei e troquei O fluido E me fala Mas não precisa de regulagem É macio E o manteiga Quando você fizer o test ride Você vai perceber Mas é manteiga Hoje eu não vou fazer o test ride A regulagem não quebra cabo Entender bem tranquilo Hoje não vai rolar o test ride Pessoal Eu abortei Porque tá chovendo Mas a gente vai fazer depois Vai rolar Com certeza E a outra coisa Deixa eu só matar a curiosidade Esse Seca sovaco De 1 polegada Com fiação interna Feito pela grava Isso aqui De Harley Isso aqui de Harley Isso aqui também É genérico Japonês Eu acredito que seja Da intruder Mas não vem falando nada Mas é como é Japonês Acredito que seja Tipo Harley Aqui é da Mirage É da Mirage mesmo Original Os piscas Bullet Dianteiro e traseiro Importado Da Express Capelinha A capelinha Aqui é a original Original É o Sissibar Tem o Sissibar A Sinox Todo em A Sinox Quantas polegadas? Ele é de 7 oitavos Com 3 milímetros De parede Que loucura Mas também depois Do Obelisco Conta a experiência Do Obelisco Rapidinho Obelisco Eu fiz Improvisei Pra não gastar muito Eu fiz aquela caca No meu Sissibar antigo Lá no canal Falando sobre isso E aí na saída Da cidade Quebrou Indo pra São Paulo Indo pra São Paulo Mas aí na hora Deu um jeito Mudei a bagagem De lugar E fomos embora Foi tudo perfeito Mas foi uma lição Que assim Às vezes não vale Pagar pouco Por uma coisa mal feita Vale a pena Investir um pouco mais Em uma coisa de qualidade Mesmo que isso comprometa Fale aí pra galera Que lhe apoia Fale aí com a marca Pode falar Não O Sissibar Easy Rider Foi feito por Tito Custom Aqui em Salvador Né A gente vai deixar o telefone Eu vou inventar os contatos Todos aqui Tá, vamos deixar Porque Tito Se liga Esse cara aqui Ele merece Muito apoio seu Não só seu Como de todas As empresas Que tem Acessórios Custom Esse cara aqui É um grande influenciador É um cara que Primeiro porque você É amigo de muitas pessoas Que também tem muitos contatos E você tem um canal De alta qualidade A gente não tá falando De inscrito e de alcance A gente tá falando De qualidade O objetivo não é esse Eu quero é qualidade Quantidade É muito importante pra mim Então só fala de novo aqui A gente vai deixar o contato Se você quer fazer um desse igual Tito Tito Custom Aqui em Salvador Fica em Tapuã O link vai estar o endereço dele E ele manda pro Brasil inteiro Ele manda pro Brasil inteiro E não é só esse baile Faz escapamento Faz seguidão Faz acessão Uma mesa de inox Que ele fez pra mim Pronto Vamos fazer propaganda pro Tito Esse clock aqui Não é original da Mirage A Mirage tem aqueles dois A orelha do Mickey Que eu não acho bonito Eu também não gosto Tirei Botei só o olho do Ciclope aqui O clock E o Tito fez pra mim Foi o Tito que fez? O design meu O design meu Criei E Tito Tinha um antigo Que eu fiz de chapa Fuleira E ele fez inox Aça inox E botei aça inox Escovado Pra ficar casado com a mesa Sim Ele pode fazer polido Como fez aqui Ele tem corte a laser? Ele faz com corte a laser Ou é manual mesmo? Aquela coisa artesanal? Eu não sei Essa coisa é artesanal O dele é artesanal É Muito bem feito Porque ficou exatamente Igual a minha Esse copo aqui Esse copo da Kansas Da Mirage 150 Igual os punhos Em alumínio polido Da Mirage 150 Caramba, cara Você fez aqui Então pra gente que mora No litoral assim É perfeito Porque não tem esse problema De enferrujar Você fez um trabalho Em excelência Porque não parece E aí eu vou falar Com todo respeito Não parece Frankenstein Você fez uma coisa elegante Devagar Juntou várias peças De várias motos Fez uma moto Literalmente custom Né? Customizada Literalmente customizada Literalmente Eu lembro que quando você Lançou o desafio do inscrito Você disse Que esse era teu objetivo E tá aí, ó galera O cara O que ele fala Ele faz Tá aqui, ó Então Vem pra cá Demorou, mas saiu, né? É Mas você tá em constante movimento aqui Não, constante E aí vamos lá O cara Ele gasta dinheiro Praticamente todo mês Com essa moto Essa moto vai ser sua Se você participar da rifa Tá aqui em cima Na realidade Tá todo vídeo Eu vou deixar em cima O link Então participa Porque ele gasta Praticamente Todo mês Dinheiro nessa moto É, mas é manter ela funcional Sempre, né? Mas eu digo Novidades Você sempre tá colocando Coisa Inclusive eu tô conversando Assim, não sei quando vai sair a rifa Mas eu tenho uma ideia Não sei se a questão Legal ainda Meio que cria uma barreira Mas eu tô pensando Em substituir escapamento E botar um Semelhante Porém todo em inox Caramba Já com flauta interna Pra não ter questão de problema Com a justi Com a lei, né? Com a polícia Mas pra ter inox Até pra ter uma coisa Mais duradoura, né? Principalmente pra quem Vive no litoral Como a gente, né? Então pessoal 20 reais a rifa Participe A meta São mil cotas A gente tá em 40% agora Até agora 40% Então dá pra gente Poder agilizar isso E qual a moto Que você quer pegar? Qual o Harley? Você tá pensando? Meu sonho é a Fatboy Meu sonho é a Fatboy Mas assim Não tá decidido ainda Porque como o Chico Já falou inclusive Nos vídeos dele A respeito da Heritage Que ele teve Teve essa problemática No trânsito Que pra mim É relevante Porque eu uso a minha moto Todo dia E no trânsito Então a moto Eu conversei isso Um dia com o Marcão Beijo Marcão Que ele falou Poxa, a Heritage É sua cara Eu falei Velho, eu gosto muito Só que realmente Eu concordo com o Chicão É uma moto Que é um carro no trânsito É um mastodonte, né? Eu com a agilidade Que eu tenho com o Betis No trânsito Corredor Eu não vou Mesmo E com esse Aca Sovaca Tá mais fácil ainda Mas com o Heritage Eu não vou ter Essa mobilidade Que pra mim Mesmo não tendo pressa É importante E aí isso aumenta o consumo A gente acaba Levando um pouco Dessa problemática Pro nosso dia a dia Uma coisa que eu não quero Então assim Eu tô analisando As possibilidades E não tenho Nenhuma definida ainda Mas tem algumas Motos em vista Que é a Fatboy A Dyna A Dyna antiga ainda Não a Fatboy Mas a Dyna mesmo A Switchback Ou a Superglide Custom É tipo a do motoqueiro cabeludo A Superglide Custom É a que Gus Teve do Escapa Na cidade A de Rafa Kurt Motoqueiro cabeludo A dele é uma Fatboy É uma Dyna Fatboy Deixa eu falar um negócio Deixa eu fazer um jabazão Aqui pro Rafa Rafa Eu sou seu fã Eu tô viciado No teu canal Galera Opa caralho E ele bateu agora Dois mil inscritos Yes Dois mil anos na América Velho Rafa Eu sou seu fã Eu sou fã Eu amo o motoqueiro cabeludo Velho E é uma pessoa maravilhosa É eu sei Tem um carinho muito grande por ele Rafa Eu amo o motoqueiro cabeludo Você é louco cara E galera Meus inscritos Vocês querem um cara louco Do bem O cara que você Vai ver vídeo E você vai ficar viciado É muito bom Vídeo de viagem E você vai morrer de rir Não é bom pra caralho E ele é doido Mas com consciência Não e é um coração Desse tamanho É uma pessoa maravilhosa É chorão igual você É quase Quase pior Mas é uma pessoa De um carinho Beijo Meus inscritos Se inscrevam lá No canal Motoqueiro cabeludo Motoqueiro cabeludo Bota lá Que vocês vão ver É um canal muito massa Se inscreva no canal dele Ativa as notificações É um cara nota mil Ele tá com dois mil Vamos ver quanto é que ele consegue Depois desse vídeo Ele consegue muito mais Ali é fera demais Beijão Rafa Beijo Rafa É muito bom Sou fã mesmo Ó Fechando o vídeo Essa moto aí Vai ser entregue Pra o vencedor Lá A gente vai fazer a cerimônia Vamos fazer lá No covil Bora fazer entrega Então a gente vai fazer Lá no covil Dos Wolf A festa de entrega Se a pessoa vier aqui Beleza Se não Ela vai receber virtualmente A gente vai fazer uma festa lá Vamos botar a Betsy lá no meio Bonitona Toda prezepada Eu tô na torcida Pessoal De a gente conseguir Rifar essa moto E aí Sendo bem Bem realista Eu acho que a gente consegue Até julho Mas vamos tentar antes Vamos ver Então da mesma forma Que eu peço pra vocês Apoio pros meus amigos Eu sempre peço muito apoio Pras pessoas Então eu vou pedir um apoio Pra esse irmão aqui Esse cara aqui Que é meu irmão É o coração É um coração de leão É Ele é coração puro Esse bicho aqui Esse gigante E ele é emotivo demais Ele é muito coração Marcos que é um urso de pelúcia Com o coração Ele é muito Esse cara aqui é especial Quem é amigo de Chandler sabe E ele merece sim Viver esse sonho E eu acho que Quem ganhar essa moto Vai viver um outro sonho Então eu acho que Você vai estar realizando um sonho Pra viver o seu sonho Com certeza E desejo muito Que o novo proprietário de Betis Ou proprietária Ou proprietária Claro É Tenha o mesmo carinho Que eu sempre tive Não só com todas as minhas motos Mas principalmente com ela E quem me conhece Que me acompanha Sabe muito bem do que eu tô falando Assim Desejo muito isso Porque Não só ela merece esse carinho Mas você Com certeza Vai ter uma moto Preciosa Pra lhe dar muitos momentos De alegria E emoção Na estrada Obrigado meu velho Valeu Valeu Obrigado meu velho Eu que agradeço a força Galera Tá aí Betis A venda Não A venda A venda A venda não Você vende essa moto Ah mas eu já disse Que não vendia E assim Por que que Aí vocês me perguntam Tio Chico Pra fechar mesmo Por que que você não aceita Muitas pessoas me mandam E-mail Ou me mandam WhatsApp Dizendo Olha eu tenho uma moto Tal E eu quero rifar a moto Você pode botar na sua rifa Eu não faço isso galera Eu não coloco moto de terceiros Na rifa Eu só coloco as minhas motos Na rifa Eu abri Uma exceção E foi difícil convencer Difícil convencer você É verdade Né Não foi me convencer não Ele fez a proposta Aí eu não aceitei Eu falei não Ele não quis Eu fiquei uma semana pensando Foi E eu falei E aí bora Conversou com a esposa Com o Pathy Foi E eu acho que o Pathy Deu apoio Não foi cara Foi Um beijo Pathy Beijão Cara tua esposa É demais cara Ela ali é minha parceira É eu sei Então pessoal É Eu não faço rifa de terceiros Eu não faço rifa De moto Que não seja minha Eu só abri Uma exceção Que é pra Chandler Weiss Porque é um cara que eu conheço É um cara que eu confio De olhos fechados Por que galera Se eu faço a rifa De uma pessoa que eu não conheço E coloco uma moto qualquer Que garantia que eu vou ter De um cara na esquina Falar assim Pô tua moto tá linda Me venda aí por 20 mil O cara vai lá E vende Quando o cara tem Caráter Caráter mesmo Eu não preciso dizer As outras coisas que você tem Mas principalmente caráter A gente confia Então eu confio Nesse cabra aqui A moto está sendo Está a usufruto dele Mas já é da rifa E pra você ver Como eu confio Nesse cara Eu não abro a exceção Eu só abri a exceção Pra esse cara Tá bom E aqui tem garantia Da RL Motos Dan e Rafa A garantia que eu falo É garantia de manutenção Essa moto vai ser enviada Com manutenção Feita Preparada Preparada pela RL E é o local onde a gente É né sempre Mas antes de ser enviada Para o novo proprietário Vai ter sido feita Uma nova revisão Nova revisão Vai trocar todos os fluidos Vai ser enviada Zero Tá bom Então qualquer dúvida Coloca aqui nos comentários E aí eu vou pedir Uma coisa pra vocês Quem já participou Coloca aqui nos comentários Tá Coloca Já participei Estou participando É feito Já comprei minha cota Coloca aqui Pra gente ter uma noção De quantas pessoas Já estão participando Ou então bota a hashtag Tô na rifa da Betsy Isso Pronto vou botar Tô na rifa da Betsy Hashtag Tô na rifa da Betsy Pra gente ter Essa noção aí Da galera do engajamento E claro Não se esqueçam de Se inscrever no canal Bora rodar Tá bom Do Chandler Tá bom pessoal Beijão Dúvidas Perguntas Tá aqui Coloca aqui nos comentários E coloca lá Como é a hashtag Tô na rifa da Betsy Beijão pessoal Valeu Beijo galera Bocha abraço Bora rodar Tchau